Eu queria compartilhar contigo hoje que a gente tá nesse processo de pandemia, né? Então, a gente tá tendo aula online. E hoje, as minhas aulas foram todas baseadas, gravações, né? Nos meus cursos online. Então, hoje eu fiz, olha... Ah! Eu posso achar... Você tem todos os personagens aí, não? Tenho, tenho. Então, calma aí. Então, eu vou botar a música e a Beth vai fazer o teatro pra gente. Porque, assim, quando eu falo de uma pessoa dedicada, com coração, com amor, que põe a mão na massa, é a Beth. Porque a gente vai ver um teatro musical do Baile Trelelé. E eu proponho os personagens, né? Que a gente pode confeccionar. E não são todos os professores que fazem. Às vezes não tem tempo. Mas eu sei que uma pessoa vai fazer. Vai colocar em prática e vai ser demais. E essa pessoa está aqui com a gente pra mostrar o Baile Trelelé. Preparado, Beth? Você que está aí pode pegar. Eu vou pegar minhas duas colheres. E quem está em casa pode fazer com as duas colheres também. Uma colher na minha mão Se transforma em avião Viajo com essa canção Canta, cansa, cansa, cansa Canta, cansa, cansa Me transforma em um EP Assim que eu danço pra você Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí? Um pirata muito mal E aí? Que legal, olha para o legal Um macaco E um chimpanzé O favorei do picolé Que demais! Olha só Que bonito Agora mostra para a gente O primeiro personagem que apareceu na nossa música Foi um avião Um avião Olha o avião Que demais, Beth Então ela transforma em tudo Uma colher pode ser tudo Vem o avião da música O ET Muito bom Agora o pirata Olha o pirata O que você colocou aqui no... É o brinco É o seu brinco mesmo Você pegou o seu brinco e colocou Que demais, cara Agora o Dom Pierre ficou muito sofisticado Não é o Dom Pierre? Oh, Dom Pierre Muita gente não entende essa parte da música É como o Dom Pierre é o cozinheiro que faz a sopa Então ele está... Esse é o macaco Tá meio... Cadê? Aí, apareceu Olha o macaco Detalhe Ele tem uma clave de sol aqui Ah, clave de sol Outro brinquinho da clave de sol Então você... O rabinho O detalhe no rabinho E o picolé Tudo com colher Tudo com colher E aí eu faço também assim Pra eles poderem decorar a letra Nananã Né?